Tchau, como está aí? Você está no canal Itália com Ana Paula e hoje você vai aprender italiano com uma cena de um filme. Se inscreve no canal Itália com Ana Paula e hoje em Parerá Italiano com uma cena de um filme. Não importa se você está começando agora no estudo da língua italiana ou se você já conhece o italiano, você vai ver como você sairá mais rico dessa aula. Como vai funcionar a aula? Primeiramente vocês vão ver a cena de um filme que dura mais ou menos um minuto, sem legendas, sem nada. Quindi per primo guarderai la cena di un film senza e sottoquitoli, sem legendas. Senza e sottoquitoli. E depois eu volto aqui e a gente vai esmiuçar sentença por sentença, ok? Então bora lá, mas peraí, peraí. Antes de assistir essa cena, se você não é inscrito no canal, faça-o agora. Inscreva-se, ative as notificações, participe do meu grupo no Telegram quando tem material de apoio extra. É por lá que eu passo. Agora sim, bora ali na cena. Me chamo Faim, tenho 22 anos e, mesmo se você me vê um pouco negro, na verdade eu sou italiano. Dizemos, mais uma via de mezzo, tipo Cappuccino, 50% Bangla, 50% Itália e 100% Torpinia. Torpinia-Tara, volgarmente noto come Torpinia, é o quartiere più multietnico de Roma. Da quando Piazza Vittoria é diventada toda precisa, siamo noi da zona de frontiera. Sono nato aqui e un paio d'anni dopo che a minha si sono trasferida in Italia. Ultimamente Torpinia va parecchio de moda, soprattutto quando si parla de negri, migrazione, attentate e cose così. Verão é que cê está um sacco de gente, mas proprio tanta, toda diversa. Bem, então, o filme se chama Bangla. Bangla por quê? Faz referência ao Bangladesh. Lá ele fala que ele é metá italiano, 50% italiano, metade italiano, 50% italiano e 50% Bangla. Bangla é uma gíria para dizer que Lui é bangladese, é metade bengalês. Ou seja, ele nasceu na Itália, é nato em Itália, però filho de bangladesi. Um casal que veio do Bangladesh. Vamos ver aqui o que ele diz. Ó, ecco. Na prima frase. Me chiamo faim o ventidueani. Aqui você já aprendeu como dizer seu nome e a sua idade. Quer ver? Tente você agora. Tente falar em voz alta aplicando essa frase aqui pra você. Ó, ele disse, me chiamo faim o ventidueani. Você agora. Agora é a sua vez. Me chiamo o... E aí você vai dizer a sua idade. Mas primeira coisa, você já aprendeu aqui? Olha aqui. Quando você quer dizer o seu nome, você diz me chiamo. Esse CH aqui, olha, tem o som de qui. Me chiamo, me chiamo. E aí você diz o seu nome. E pra você dizer a idade, olha aqui, você diz assim. Ó, você diz a sua idade. E depois você diz ani, que significa anos, né? Plural. Então, ó, sua idade e anos. Esse ó é do verbo avere, de ter. O verbo avere, que é ter no italiano. Então, na primeira pessoa, quando você fala eu tenho, você diz io, ó. Então, ó, ventidueani. Tenho 22 anos. Ah, mas eu não sei ainda dizer o número. Por enquanto você aprendeu a estrutura. Você viu que se usa esse verbo avere quando você quer dizer, quando você quer falar a sua idade. Então, você pode ter 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha só, depois é 30, 31, 32, como 20, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, e por aí vai. 60, 70, 70, em vez de terminar comenta, como no português, 60, 70, 80, é 60, 70, 80, é com A. Então, aí você já sabe o número de 1 a 9, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pega ali a dezena, então você tem cinquenta e sete, cinquanta e sete. Tem sessenta e dois, sessanta e dois. E por aí vai. Então, me chiamo Fahim, o ventidueani. Então, de novo, ad alta voce, com voz alta, toca T, é a sua vez. Me chiamo, o... Vamos continuar aqui. E anche se mi vedete un po' negro, in realtà sono italiano. E mesmo que vocês me vejam, ele está falando com voi, com vocês. Então, anche se, e mesmo que, olha de novo ali o CH, que tem som de Q, né? Olha aqui, anche, anche. Neste caso aqui, significa e mesmo se vocês me veem, tá? Anche pode ser também, pode ser mesmo. Então, eu disse, e anche se mi vedete, se vocês me veem, anche se voi mi vedete, vocês me veem, verbo vedere, mi vedete, un po' negro. Un po', un pouco, meio negro. In realtà, sono italiano. Diciamo più una via di mezzo. In realtà, sono italiano. Diciamo più una via di mezzo. In realtà, sono italiano. Na realidade, sou italiano. Diciamo più una via di mezzo. Digamos, diciamo, digamos, una via di mezzo, un meio termo, una via di mezzo, una via di mezzo, un meio termo. Olha, pronuncia le dos E, Z, mezzo, mezzo, ok? Più una via di mezzo, una via di mezzo, un meio termo. Continuando. Tipo cappuccino, 50% bangla, 50% italia e 100% d'opinia. Ok, com a Luidice. Tipo cappuccino, tipo cappuccino. Olha, também aqui, falando sobre pronúncia, pronúncia do CC. Ti, aqui, como são dois, é um som um pouquinho mais forte. Levemente mais forte que se tivesse um só. Essa é a diferença. Então, aqui, ó, cappuccino. Tá? Dois sonzinhos mais fortes. Tipo cappuccino. Como um cappuccino. 50% bangla, né? Bangladese. 50% bangla. 50% 50% italia. E 100% torpinha. Torpinha. Olha, o som do gênia. O gn no italiano, toda vez que você ouvir o som do nh no português, no italiano, será escrito com gn. Então, aqui, ó, torpinha. E aí, ele explica que torpinha é um bairro de Roma, né? Vamos ouvir? Torpinha Tara. Vulgarmente noto como é torpinha. Torpinha Tara. Olha o gn de novo. Torpinha Tara. Vulgarmente noto como é torpinha. Vulgarmente conhecido, noto, que é algo que é notado, né? Vulgarmente conhecido como torpinha. Torpinha Tara. Vulgarmente noto como é torpinha. É o quartiere più multietnico de Roma. É o quartiere più multietnico de Roma. Olha aqui. Quartiere. Quartiere é o bairro. É o bairro mais multietnico de Roma. Quando pronuncia aqui, quando nós temos o Q, U, O, G, U, no italiano é sempre, é que o U é sempre pronunciado. Então, nesse caso aqui, ó, é quartiere. Ok? Quartiere. Quartiere. É o bairro. Più multietnico de Roma. Mais. Più. Multietnico. Se eu ficar com o mouse, não vai aparecer. Ó. Mais multietnico. O L antes de outra, o L ou no final de uma palavra ou antes de outra consoante, ele tem esse som aqui, ó, mul, mul. A ponta da sua língua vai tocar ali, ó, atrás dos seus dentes frontais, dos incisivos. Mul, mul. Ai, mas é difícil esse som. Ah, é um pouquinho difícil, mas eu vou te dar uma dica pra você conseguir esse somzinho, né, com palavras que ou que terminam com L ou com L antes de consoante. Faz assim, ó, em vez de dizer multietnico, você diz assim, muli, muli. Diga aí, voz alta, muli, muli. Disse muli, fácil, né? Agora você tira aquele I, faz assim, ó, muli. Você vai pra falar muli, mas elimina o I. Mul, muli. Pronto, você conseguiu pronunciar o L antes de consoante. Então, ó, multietnico, ó, multietnico. Então, ó, é o quartiere più multietnico de Roma. É o bairro mais multietnico de Roma. Da quando Piazza Vittorio é diventata tutta precisa? Da quando Piazza Vittorio é diventata tutta precisa? É o que ele diz. Da quando, desde que, e se dá, indica tempo passado. Então, da quando, desde que Piazza Vittorio, a Prazza Vittorio é diventata tutta precisa, se tornou. Este daqui, esse é diventata, é o verbo diventare no passado. Diventare é tornar-se. Então, aqui está no passado. La Piazza Vittoria è diventata. Quando nós temos o passado no italiano, nós temos a junção de um verbo auxiliar, neste caso aqui, você está vendo que é o é, que é o verbo essere, ser no italiano. Com diventare, com esse verbo tornar-se, se usa o auxiliar, esse verbo auxiliar, para formar o passado, né? Se usa o essere. Então, Piazza Vittorio é, que cosa? Diventata. É diventata. Por exemplo, se eu me tornei, sei lá, eu me tornei mãe, jovem, por exemplo. Então, o verbo é o essere, essere, né? Então, io sono, io sono, que cosa? Diventata, mamma, molto giovane. Io sono diventata, mamma. Sono diventata, eu me tornei mãe. Você agora, no? Tu, tu. O verbo essere conjugado, como que fica? Então, aí, eu sono, tu sei. Então, digamos, você se tornou um professor, né? Tu sei diventato ou diventata. Depende, homem ou mulher. Tu sei diventato ou sei diventata. Un insegnante. Um professor. Tu sei diventato ou diventata. Un insegnante. Você viu que não tem segredo? Isso a gente pode estudar mais a fundo em outra ocasião. Mas, de qualquer maneira, aqui, você pode notar que isso é passado. Então, ele diz assim. Desde que a praça Vitório se tornou tuta pretisa, toda pretisa, precisa, toda certinha. Siamo noi da zona de fronteira. Siamo noi da zona de fronteira. Siamo noi da zona di fronteira. Continuando. Sono nato qui un paio di anni dopo che i miei si sono trasferiti in Italia. Sono nato qui un paio di anni dopo che i miei si sono trasferiti in Italia. Vamos escrever isso porque não está escrito direitinho aqui como as outras razes que nós vimos, né? Então, sono nato qui, isso que ele diz, né? Un paio di anni dopo che i miei si sono trasferiti in Italia. É isso que ele diz. Sono nato qui. E, olha, de novo, passado, o mesmo passado que nós vimos agora com essere diventato, né? Sono diventata, o la piazza diventata se tornou. Agora, com o verbo nascere, que é nascer. Olha aqui. Sono nato qui. Eu nasci aqui. Isso aqui é passado. Passado. Sono nato. É o essere mais nato ou nata. Por exemplo, responda agora em voz alta. Onde você nasceu? Dove sei nato? Dove tu sei nato? Dove sei nato? Dove sei nata? Eu sono nata a São Paulo. É uma sí em São Paulo, olha. Sono nata. Né? Lui é nato, é um homem. Eu, uma dona, uma mulher, sono nata. Tu, dove sei nato? O, dove sei nata? Dilo ad alta voce. Sono nato in Brasile? Sono nata in Itália? Sono nato a Minas Gerais? Sono nato a Rio de Janeiro? Então, ele diz. Sono nato qui. Um paio di anni dopo. Isso aqui são dois anos depois. Um paio di anni dopo. Que cosa è un paio? É literalmente um par. Usa-se dizer um paio di, que é um par de alguma coisa. Então, sono nato qui. Um paio di anni dopo. Dois anos depois. Que I miei se sono transferiti in Itália? Que os meus pais se mudaram para Itália. Agora, veja que coisa interessante é isso daqui. Olha só. I miei. I miei. Quando você ouve I miei, significa os meus pais. Interessante, né? Você pode dizer assim, ó. I miei genitori. Só que se você disser somente I miei, você está se referindo aos seus pais. Então, ele diz. Eu nasci aqui dois anos depois. Que os meus pais se mudaram para Itália. Olha, de novo o passado. Nó? Loro. Agora, a gente já viu. Olha só. A gente já viu. Io sono. Tu sei. Lui è. Porque se referia a la piazza vitoria è. Certo? Verbo essere aqui, no presente. E aí, nós vimos. Noi siamo. Siamo. A gente viu na sentença anterior. E agora, ó. I miei. Si sono. Transferiti. Isso é passado. O verbo principal aqui é transferir-se. Transferir-se. Que é se mudar. Quando você se muda de casa, muda de cidade, muda de país. E transferiti. Precisa desse si. Porque você precisa indicar quem é que está se mudando. Por exemplo, io. Io mi sono transferita. Tu ti sei transferito. Caso loro. Si sono transferiti. Eles se mudaram. Passado. Então, ó. Loro si sono. Ah, mas sono não é a primeira pessoa ali, né? O io sono. Sim. Sim. É io sono. E loro sono. É igual. Fica igual. Io sono. Eu sou. Loro sono. Eles são. É sempre sono. Então, eu nasci aqui, dois anos depois que eles se mudaram para a Itália. Ultimamente, torpinha, va parecchio di moda. Ultimamente, torpinha, va parecchio di moda. Ultimamente, torpinha, está na moda. Está muito na moda. Ele usa, va parecchio di moda. Ele usa essa palavra aqui, parecchio. Parecchio é muito. Ultimamente, torpinha, va parecchio di moda. Ultimamente, torpinha, está muito na moda. Esse parecchio, ó, significa muito. Olha ali, de novo, som do CHI. Qui? Não. Parecchio. Parecchio. Diga a você agora. Parecchio. Isso aí. Ultimamente, torpinha, va parecchio di moda. Soprattutto quando si parla di negri. Migrazione. Attentate. Soprattutto quando si parla di negri. Immigrazione e attentate. Soprattutto, principalmente, sobretudo. Soprattutto. Quando si parla di negri. Quando si fala a parlare. Quando si fala di negros. Di negri. Immigrazione. Immigração. E attentate. E attentados. Você notou que aqui, nós temos negri. Immigrazione e attentate. Negros. Immigração e attentados. Negri e attentate estão no plural. Quando uma palavra termina com o i no italiano, normalmente está no plural. Pô, como assim? Quando a palavra é masculina e termina com o no italiano, no singular, quando vai ao plural vai terminar com o i. Por exemplo, negro, singular. Negri, plural. Attentado. Singular. Attentate, plural. Immigrazione. Immigrazione aqui está no singular. Immigração. Immigrazione. Quanto a singular e plural, um outro detalhe, se aqui não estivesse no singular, mas estivesse no plural, como seria? Seria imigrazione. Porque tem essa outra regrinha aí do plural no italiano, que é o seguinte. Se a palavra masculina ou feminina terminar com o i, como por exemplo, immigrazione, é feminina, né? La immigrazione. L'immigrazione. Certo? É feminina. Quando vai ao plural vai sempre terminar com o i. Então, palavras masculinas, que terminam com o no singular, quando vão ao plural terminarão com o i. E palavras femininas ou masculinas, que terminam com o i no singular, como immigrazione, quando vão ao plural vão terminar com o i. Certo? Olha aí, já aprendeu até a regra do plural. Ah, ele fala e qual cosa così? Immigrazione. Attentate. E cose così. E cose così. E cose do tipo. E cose così. E cose così. Vero è che ci sta un sacco di gente, ma proprio tanta. Tutta diversa. Vero è che ci sta. Ele non dice ci, ah, il dice ci sta. A mesma cosa. E tem un sacco di gente. A verdade è che ci sta un sacco di gente. Se você notar, se você notar, ele fala assim, ah, un sacco di gente. Não fala di, por que será? Não fala di. Por que será? Quer arriscar? E essa, por exemplo, em vez de ele dizer um saco de gente, ele fala um saco de gente E depois ele fala assim, tutta diversa, tutta diversa, e se é diversa ele fala diversa, se você ouvir Então aqui, a verdade é que tem um monte de gente, mas proprio tanta, muita gente mesmo Tutta diversa, toda diferente Ele falou que é o quartiere più multietnico de Roma, no? Foi isso que ele disse, ouça de novo e preste atenção aí na pronúncia dele Como é uma espécie de globalização? Como uma espécie de globalização? Qui camini, verbo caminare, caminhar, então aqui você caminha, eu camino, tu camini Então aqui você caminha e a tutte le ore, em todas as horas, a tutte le ore Sente o dore, sente o dore de lasagne, quebra Sente o dore de lasagne, aqui ele disse sento, não? Ele fala sento, sente, vamos ouvir Sente, ele fala sente Em todas as horas, sente o dore de lasagne, curry, kebab Em todas as horas você sente o cheiro, o dore, você sente o cheiro de lasagne, curry e kebab Né? Pratos típicos de diversos locais Tudo mischiado Tudo misturado É uma experiência psiquedélica É uma experiência psiquedélica, é uma experiência psicodélica Agora veja novamente essa cena, já com todo esse aprendizado que você teve nessa aula Veja agora com a legenda Me chamo Fahim, tenho 22 anos E mesmo se me veu um pouco negro, na verdade sou italiano Dicemos, mais uma via de mezzo, tipo Cappuccino 50% Bangla, 50% Itália E 100% Torpignia Torpignia-Tara, vulgarmente noto como Torpignia, é o quartiere mais multietnico de Roma Da quando Piezza Vittoria é tornada toda precisa, somos nós da zona de fronteira Sou nado aqui um paio de anos depois que os meses foram transferidos em Itália Ultimamente Torpignia vai muito de moda Soprattutto quando se fala de negri Migrazione, attentate, é coisa così Verão é que c'está um sacco de gente Mas proprio tanta, tudo é diversa Como uma espécie de globalizzazione Que camminha é a tutelore, sente o dore de lasagne, kevri, kebab Tudo misturado É uma experiência psiquedélica Agora me diz uma coisa Quanto você aprendeu nessa aula? Quanto você aprendeu nessa aula? Primeiro a questão cultural, né? Você vê uma questão de sotaques, não? Aí visto qualquer coisa, riguardo la cento, suor, humano Você aprendeu que tem um quartiere, um bairro ali em Roma que se chama Torpignatara Chamada Torpinha pelos jovens Você aprendeu, olha só Como se apresentar Como dizer seu nome Como dizer quantos anos você tem Como dizer de onde você é Onde você nasceu Ele fala sono italiano E onde você nasceu Sono nato in Italia Sono nato qui, ele fala, né? Você viu entre as particularidades Como dizer Mudar-se no italiano Você lembra como que é? O verbo que se usa ali Transferir-se E mei-se sono transferir-se Os meus pais se mudaram pra cá E mei-se sono transferir-se qui Espero que vocês tenham gostado Eu disse que vocês sairiam mais ricos de conhecimento dessa aula E eu espero que realmente tenha sido assim E pra dizer Isso daqui é um exemplo de como as minhas aulas do curso Elas se baseiam Se baseiam ali na vida real Em sotaques reais Em como os italianos falam com italianos Sotaques estrangeiros Enfim Com muito, muito, muito conteúdo da vida real E se gostou Se gostou dessa aula Compartilhe com alguém que você acha Que pode ter interesse também Isso irá ajudar outra pessoa Você vai ficar bem na fita ali com outra pessoa E vai me ajudar também E nos vemos na próxima lezinha Um beijo Me chamo Faim Tenho 22 anos E mesmo se me ve um pouco negro Na verdade sou italiano Dizemos mais uma via de mezzo Tipo Cappuccino 50% Bangla 50% Itália E 100% Torpigna Torpigna-Tara Folgarmente noto como Torpigna É o quartiere più multietnico de Roma Da quando Piazza Vittoria é diventada tutta precisa Siamo noi da zona de frontiera Sono nato aqui E um paio de anos depois Che i mesi sono transferiti in Italia Ultimamente Torpigna Vá parecchio de moda Soprattutto quando si fala de negri Migrazione Attentate E cose così Vero é que c'está um sacco de gente Ma proprio tanta Tuta diversa Como uma espécie de globalização Aqui cammini E a tutte le ore Senti odor de lasagne Kerry Kebab Tutto mischiato É unha esperienza psichedelica Tuta diversa I ammundo E a tutti le ore